Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Defying Brevity do musical Wicked, que é um dueto entre a Glinda e a Elphaba. Naquele momento mais tenso ali, depois que a, digamos assim, a Elphaba desafiou o mágico e toda, a Oz, digamos assim, e aí a Glinda tá tipo, não acredito que você fez isso, aí aqui elas tão, no comecinho elas dão uma brigada ali, tipo, a Glinda fala Ah, eu espero que você esteja feliz com essa sua escolha, aí a outra lá, aí a Elphaba pega e fala Tá bom, então eu espero que você esteja feliz sendo submissa a esse tipo de pessoa, sabe? Desse jeito aí, enfim. Então vamos lá, vamos dar uma, mas vamos analisar principalmente a voz em si e o jeito como elas transparecem o sentimento da música ali dentro, né? Enfim. I hope you're happy, I hope you're happy now, I hope you're happy how you hurt your paws forever, I hope you think you're clever, I hope you're happy, I hope you're happy too, I hope you're proud how you would grapple with submission to feed your own ambition, so though I can't imagine how, I hope you're happy right now. E aí elas cantam falando, que é o que a gente chama de recitativo, que é uma fala cantada, tipo, bem, tudo bem que num musical e tudo mais, todo canto, toda música, ela é uma fala, né? Ela não é simplesmente um canto, uma música que canta do nada, não. Ela é como se fosse uma fala, né? Então aqui, nesse comecinho aqui, é uma briga entre a Elphaba e a Glinda, né? Então aqui você vê que elas também transparecem bastante a revolta na voz dela, tipo, I hope you're happy, I hope you're happy now, nananana, 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 isso se dá pelo ritmo mais aceleradinho do negócio e aí das vozes mais cheias também, né? Você vê que é uma voz bem falada mesmo, né? Na verdade o belting, ele tem muito da voz falada também dentro da sua técnica, né? Então você vê que, porque no canto belting, você precisa, como é que eu posso dizer, fazer com que você seja entendido. Então cada palavra precisa ser entendida. Diferente de outros tipos de música, outros tipos de técnica, nem sempre você precisa ser 100% entendido, mas no canto belting você precisa, porque a música é uma cena, é uma fala, né? Então você, assim como todas as outras falas de um teatro musical, mesmo faladas, precisam ser entendidas, as falas cantadas também precisam ser entendidas. Vamos seguir aqui. Justo, just say you're sorry. Justo, just say you're sorry. You can still be with the wizard. What you've worked and waited for. You can have all you ever wanted. I know. But I don't want it. No. I can't want it anymore. Aqui nessa parte a vida já tá tentando convencer a pedir desculpa e tudo mais, que é mais fácil, né? E aí a Elfaba fala assim, né? Eu sei de tudo isso daí que você tá falando, mas eu não posso mais fazer isso. Ela não pode mais fingir, não pode ficar mais aceitando tudo e tal, e aí aqui você já vê, diferente do começo, que já é uma coisa mais pancada, aqui não, aqui já é uma coisinha mais suave, porque na verdade a Blinda e a Elfaba, elas são amigas. Mas aí acontece nessa música que é um conflito, né? Porque a Elfaba tá se rebelando. Ela sempre foi muito boazinha com todo mundo, aceitou tudo. Aqui não, aqui ela não tá aceitando. Já a Blinda, ela nunca teve aquela opressão, digamos assim, que a Elfaba sempre sofreu. Que ela era reprimida de vários lados. Então, tanto do pai dela, quanto da irmã dela, que também não era tão legal assim com ela, né? Embora assim, a irmã dela, ela só não era assim, tipo, tão legal assim com ela, por conta do pai, né? Na verdade, eu imagino até que a Nessa, que é a irmã da Elfaba, ela gostava da Elfaba, queria tratá-la melhor e tudo mais, mas o pai sempre fazia a cabeça, meio que a cabeça dela, né? Mas enfim, então assim, ela sofreu a repressão também da escola, né? Só teve um momento ali que ela se sentiu reconhecida, que foi quando a professora dela ali viu que ela tinha grandes habilidades mágicas e aí chamou ela pra conhecer o mágico de Oz, né? Enfim, aí ela só queria, basicamente, ela jogou lá um feitiço nos macacos, feitiço nos macacos lá, e aí que eles estavam presos, que eram cobaias, né? E aí ela jogou esse feitiço nos macacos, aí se eu não me engano, é que eles ganham asas, agora eu não lembro direito, mas ela pediu pro mágico libertar eles, enfim, só sei que no final dos contos ela ficou conhecida como a vilã porque o mágo que era o ruim, né? Se você nunca viu, você tá recebendo um spoiler aqui de mim, mas essas informações não tiram nada do negócio, né? Mas até a Glinda, até um certo tempo, fez bullying com a Elfaba, né? Até que em um determinado momento ela viu que a Elfaba, ela era uma pessoa legal e tudo mais, aí elas acabaram virando amigas, né? Então ela gosta muito da Elfaba, a Elfaba gosta muito dela, e aí nós temos um momento de conflito, porque a Glinda, ela sempre foi adorada por todos, né? E aquele sistema ali que ela vivia sempre foi um sistema bom pra ela, diferente da Elfaba, nunca foi um sistema bom pra Elfaba, né? Então são duas visões diferentes, né? Uma que esse sistema em específico aí, tanto de óscoa, enfim, do lugar ali, do ambiente, né? Da ambientação do universo do musical sempre foi bom pra Glinda, mas sempre foi ruim pra Elfaba, né? Então é uma coisa meio 880, não é que ele é ruim ou bom, né? Mas pra uma pessoa é boa, pra uma pessoa é ruim. Enfim, é aqui no caso então a Glinda, ela tá tipo, não faz isso, pede desculpa. É só isso. Já a Glinda, a Elfaba fala que não, não posso pedir desculpa, só que ela não fala brava, ela só fala, tipo, tentando fazer a Glinda entender. E tudo isso é bem transparecido no jeito como elas entram ali nessas duas partes da música. E tudo isso é bom. Então... Enfim, aqui entramos na música mesmo, né? Saiu do recitativo e entramos na música, Define Gravity, né? Aqui você pode ver que agora mudou, de novo, mais uma vez mudou aquele sentimento da música, né? Você vê que já é um sentimento mais de imponência, assim, de que as coisas estão mudando e de que a Elfaba, que sempre foi uma pessoa muito insegura, agora tá ganhando mais imponência, mais importância, mais empoderamento e tudo mais, né? Enfim, e aí, você pode ver que tudo isso transparece na voz, que é uma coisa muito importante, é tentar transformar o canto numa fala, mas pra você transformar o canto numa fala, você precisa também, do mesmo jeito que quando você fala, você transparece o que você quer falar, ah, tipo, é a mesma coisa, por exemplo, se eu falo, Oi, eu tô triste, tipo, ninguém me encara que eu tô triste se eu faço isso, né? Mas agora, ou se eu falo, ah, não, eu tô feliz, também não parece, né? Se você fala, então, cantando é a mesma coisa, então, tipo, sei lá, Ai, eu tô triste, um exemplo, né? Aqui também não enganei que eu tô triste, né? Parece mais uma cena de comédia do que, e eu, Ai, eu tô feliz, Desse jeito que também não engana que eu tô feliz, né? Então, do mesmo jeito que você fala, você precisa cantar, então, Ai, eu tô feliz, Ai, eu tô triste, Um exemplo, entendeu? Então, você precisa transparecer em ambas as partes. Então, essa daqui é uma música bem complicada por causa disso, né? Uma música muito difícil de cantar, justamente por conta desse negócio de passar músicas de musical no geral, assim, difíceis de cantar por causa disso. Porque você tem que passar o sentimento, o que você quer dizer com a música, como se aquilo ali fosse uma fala. É por isso que teatro musical funciona muito bem no teatro. Tanto que tem tanta... Muita gente que não gosta de filme musical, mas gosta de teatro musical, né? Enfim, seguindo. Muita gente que não tem tanta... What's your life, why I'll never know Too long I've been afraid of Losing love, I guess I was Well, if that's love, don't you come That's much too high, yeah, oh I said I'm fine, defying gravity Kiss me goodbye, I'm defying gravity And you can't hold me, yeah Aí aqui, então, aqui ela já tá se empolgando mais com a ideia De que agora ela vai desafiar a gravidade, né? Se desafiar a gravidade é mais no sentido de tipo Agora eu vou, como é que é? O que ninguém esperava de mim eu vou fazer Eu sou capaz de tudo, até de desafiar a gravidade O que acontece mesmo, que no meio ali da música ela voa, né? Ou seja, ela literalmente desafia a gravidade ali Mas é meio que simbólico essa frase do desafiar a gravidade, né? Porque a música em si, ela não é só sobre ela voar, né? É uma música sobre tudo ali, tipo Não, eu vou superar expectativas Agora eles vão conhecer a verdadeira Elfaba, né? Então aqui você vê que ela vai se empolgando E você vai se empolgando junto com ela, né? É por isso que geralmente teatro musical funciona muito bem no palco Diferente de muitas vezes não funcionar às vezes em filmes, né? Então, porque no teatro ali no palco Muitas vezes o negócio é muito mais envolvente do que num filme, né? Glenda, come with me Think of what we could do Together Unlimited Together we're Unlimited Together we'll be the greatest team There's ever been Glenda Dream is the way we plan them If we work in tandem There's no fight we cannot win Just U.N.A. Divining Gravity With U.N.A. Divining Gravity Okay, aqui nessa parte, o que que acontece? Ela sente todo aquele poder, aliás, ela sente que ela pode tudo E ela quer fazer isso junto com a amiga dela, a melhor amiga dela, a Glinda, né? Então ela chega ali na Glinda e fala Glinda, vem comigo Juntas nós podemos fazer muito Nós podemos ser ilimitadas, né? E aí a Glinda, ela tipo, ela se empolga assim com a empolgação da Elfaba Com a felicidade da Elfaba Porque ela sabe que a Elfaba não é uma pessoa que viveu muito feliz durante a vida Não teve uma vida muito fácil Então ela fica feliz com essa descoberta dela Independente dela, ela tá super preocupada Mas ela fica feliz da Elfaba ter meio que encontrado seu lugar E aí ela começa a cantar junto pra compartilhar nossa felicidade com a amiga, né? Então aí você vê que dá essa sensação Só que uma coisa que é engraçada é que você ouve ela cantando Você não ouve ela cantando como se ela fosse aceitar a proposta E sim como se ela tivesse, tipo, poxa, que bom que você encontrou seu lugar Nesse sentido, não como, claro que eu vou com você Não, você ouve ela cantando pensando Nossa, que bom que você... Como se ela estivesse falando Não, que bom que você achou seu lugar Mas não, claro que eu vou com você, entendeu? Tem uma diferença ali do jeito que ela canta Que dá a entender que ela tá feliz pela Elfaba Ter se encontrado, né? Bem, você está chegando? Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Agora que você escolheu isso Você também Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Aí aqui você pode ver que a Glinda não aceitou a proposta da Glinda Mas da Glinda da Elfaba Ela não ia com ela Mas ela é aquele negócio Ela tá feliz pela amiga Independente de ser algo extremamente perigoso Né? E que provavelmente elas vão ficar em lados opostos Ela tá muito feliz pela amiga E ela quer que a amiga seja feliz na escolha dela Só que não é a mesma que ela Não é... Esse mundo que a Elfaba vai escolher Ela não é o mesmo, né? E aí você consegue ouvir Ali através da voz dela Da Glinda Que ela fala Eu espero que você tenha gostado Né? Que ela vai lá E fala que por que ela seja feliz Independente do que ela escolher E aí a Elfaba entende o lado da Glinda Entende que esse não é o mundo da Glinda E fala Eu também quero que você seja feliz E aí elas até se chamam de amigas My friend Então elas são minha amiga Sabe? Elas Independente de tipo assim A Elfaba tá indo pra um lado Totalmente oposto do da Glinda Ainda assim elas se gostam Né? Elas não se importam que Uma tá de um lado E a outra tá em outro Elas ainda são muito amigas E elas querem que uma seja feliz Que uma e a outra seja feliz Né? Independente do que elas escolherem Ainda assim ela é So if you can't find me Come to the western sky As someone told me lately Everyone deserves a chance to fly And if I'm flying so low At least I'm flying free To know you around me Take a message back to me Tell them how I am divining gravity I'm flying high Divining gravity And soon I'll match them in free now And nobody in all of us No wizard that there is or was He's ever gonna break Vou parar aqui ano que vem Pra próxima parte Ok Então essa parte aqui Aí é o momento Em que a Elfaba Ela tá mostrando pra nós Né? Porque até então Ela tinha decidido Mas ninguém sabia ali Com exceção da Glinda O Mágico E a outra moça Que eu esqueci o nome lá Que também é assistente lá do Mágico Que também é professora Lá onde a Glinda e a Elfaba Estudavam E aí é esse momento Que ela fala assim Agora ó Olha eu aqui voando Porque esse é o momento Que ela voa né Aí no teatro E tudo mais É a parte mais empolgante Do musical inteiro Pra mim pelo menos É Então é meio que nesse momento ali Que ela voa E que ela mostra pra nós É isso aí mesmo Vocês não vivem me chamando de bruxa Que sou bruxa mesmo Entendeu? Ela tá aí que faz isso E aí Aqui é o momento Que você Que ela mostra então Que ela fala Que tipo Tem na cena ali Os guardas tentam pegar a Glinda Né? E ela fala Tipo não Ela não tem nada a ver com isso Sou eu quem vocês querem E aí ela voa Enfim E aí Enfim Aí ela Aí é esse momento aí Que todo mundo fala Eita bruxa House Enfim Aí aqui Que é a parte mais icônica Assim da música Que tem o beatinho do Que ela faz Que é bem difícil fazer Sem aquecimento Sem aquecer o apoio Mas enfim Que ela faz Aqui é aquele momento lá Que ela voa E fala que ninguém Nossa Vai Ninguém Não importa quem seja Vai derrubar ela Nunca mais E aí De um lado Tem a Glinda falando Eu espero que você seja feliz Só que assim Tipo não irônica Ela tá realmente querendo Que ela seja feliz Na escolha dela Porque agora Não tem mais volta Enquanto isso Tem o coro O coro tá falando Olha a bruxa A bruxa Deu a bruxa E todo mundo já pré-julando Que ela é ruim De cara ali Enfim Então essa daqui é a música Define Gravity Você vê que ela tem vários momentos Cada momento É um jeito de cantar Uma música bem difícil De interpretar Tá bom Enfim Então essa daqui foi a análise Da música Define Gravity Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha dado pra entender E até a próxima Tchau, tchau